Tudo gosta da sacanagem Eu amo isso minha vida Vem comigo, vem O importante é o que importa É as poderosas Hoje tá tudo favorável Pra rolar eu e você Vou te dar até o amanhecer Senta, senta Me dá prazer ver comigo, vem Então vai, bota na pepequinha Bate e vai, que eu fico louquinha Então vai, bota na pepequinha Bate e vai, que eu fico louquinha Só não esquece, só não esquece Só não esquece De botar a camisinha Bota vai, de botar a camisinha De botar a camisinha Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Hoje tá tudo favorável Pra rolar eu e você Vou te dar até o amanhecer Vou te dar até o amanhecer Só não esquece, só não esquece Só não esquece Só não esquece De botar a camisinha Bota vai, de botar a camisinha Bota vai, de botar a camisinha Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Zon Os tops da divulgação Oi, 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 oi Oi, oi, oi